Para vocês todos que nos assistem, essa live foi construída a muitas mãos e muitos corações. Inclusive, os jovens encaminharam questionamentos sobre essa temática da valorização da vida, questionamentos que vieram de muitas cidades do nosso estado, e eles foram agrupados. E cada um dos nossos polos mandou, inclusive, uma pergunta em vídeo, para que o nosso convidado e nós próprios que estamos aqui possamos responder, comentar, enfim. Então, nós queremos iniciar esse bate-papo aqui com o nosso André Trigueiro, pedindo ao nosso suporte da TI, aqui ao Cristiano, que rode o vídeo do Wellington, que é lá do Polo A, e que vai verbalizar aqui, vai trazer para nós uma das perguntas, uma das inquietações dos nossos jovens na fronteira. Por favor, vídeo do Wellington. Olá, pessoal. Meu nome é Wellington, eu sou do Polo A, e eu gostaria que vocês abordassem as questões do suicídio indireto e quais são as suas complicações espirituais. Um abraço. Obrigado, Elison. André, contigo, meu querido, a vontade para as suas considerações sobre essa temática relevante. Ainda há pouco falávamos disso aqui nos nossos bastidores, sobre a temática do suicídio indireto e as suas consequências para o espírito imortal. Contigo, meu amigo. Bom, Kardec usa a expressão suicídio indireto para designar o desperdício de fluido vital, a consagração de tempo e energia em ações, em trabalhos, em movimentos, em projetos que em nada agregam ao nosso projeto evolutivo. Pelo contrário, subtraem preciosas energias que depois podem fazer falta neste projeto. Então, toda compulsão, por exemplo, a compulsão pelo jogo, a compulsão pelo álcool, a compulsão pelo sexo, a compulsão por comida, causam problemas metabólicos graves, problemas psicológicos graves, drenam muita energia e podem precipitar o nosso retorno à pátria espiritual antes do desejável. Chico Xavier, pela psicografia de Chico, André Luiz narra a sua desencarnação precoce na condição de médico do Rio de Janeiro, na primeira metade do século passado, antes da hora. E nós percebemos, através desta obra, que ele, André Luiz, sim, foi um suicida indireto, na medida em que malbaratou e desperdiçou preciosas energias. Na boemia, contraiu sífilis, ele tinha uma vida desregrada, sendo médico, e não conseguiu, portanto, empregar da melhor maneira possível a sua energia em favor do projeto que ele deveria ter consagrado mais tempo e disciplina para a plena execução. Em tempos de pandemia, Gabriel e amigos, vale lembrar que muitos de nós, inclusive espíritas, estamos desprezando os riscos. Não estamos prestando a devida atenção à ciência médica, que alerta para o risco do contágio do coronavírus quando nos aglomeramos indevidamente, e os templos religiosos, isso vale para as instituições espíritas, na literatura médica, são potenciais plataformas de replicagem rápida do vírus que encontra, em poucos minutos, vários novos hospedeiros. Razão pela qual pode-se dizer que nós, quando desprezamos os riscos, quando nos aventuramos na direção do encontro fortuito com o coronavírus e, eventualmente, contrairmos a Covid-19, e se porventura desencarnarmos dessa forma, o que alguns consideram um determinismo de Deus, chegou a minha hora, eu não tinha o que fazer, a partícula Deus dentro de nós, que é a consciência, poderá reagir e dizer, peraí, não é bem assim, eu sabia dos riscos, eu flertei com o negacionismo científico, e, provavelmente, eu precipitei o retorno à pátria espiritual porque fui irresponsável. Interessante, né, André? A gente vai falando, às vezes, de comportamentos que eles são contrários ao propósito da própria vida, né? Enquanto tu falavas, eu lembrava da Dona Ivone, do Amaral Pereira, que também é um dos espíritos que tem toda uma trajetória dedicada a isso, e certa vez, a Dona Ivone trouxe essa orientação de que o suicídio, aquele ato extremo que nos choca quando alguém atenta contra a própria vida, ele, na verdade, é a resultante de muitas pequenas desistências de viver que nós praticamos ao longo dos dias, ao longo dos anos, né? Então, muito interessante que a gente possa contextualizar isso no campo da própria juventude, em que, às vezes, a gente tem esses apelos, né? Olha, curta a vida porque a vida é curta, mas para aí, né? Será que é isso? Será que não é? Quero deixar os nossos jovens à vontade também para fazerem comentários sobre isso, que estão trazendo, mas é interessante, né, André? A gente vê esse estímulo todo ao abuso como sendo felicidade, né? Bom, tem várias questões que a gente precisa colocar. Eu vou completar daqui a pouco 54 anos, eu ainda me sinto jovem, mas, tecnicamente, não sou mais, eu sou um provecto senhor. Agora, na época da minha meninice, eu me lembro dos hormônios em ebulição. O jovem se sente turbinado, ele tem um estoque de energia, de fluido vital que determina essa autoconfiança em suas capacidades de superar adversidades, inclusive no campo da saúde. Tem uma questão, portanto, que é inerente à idade, uma certa dificuldade de entender que mesmo com essa exuberância de fluidos, nós somos frágeis, nós temos, sim, limitações. Uma outra questão é aquela música do Cazuza que fala que prefere viver dez anos a mil do que mil anos a dez, que isso tem um... É um discurso muito sedutor, mas ele remete exatamente a uma não sabedoria de viver. Você pode ser jovem, você pode curtir a vida, você pode, digamos, se sentir pleno no exercício da sua juventude sem desprezar riscos. É perfeitamente possível a gente compatibilizar. As descobertas que os jovens se ressentem de ter, eles precisam investigar o mundo que eles estão aptos a conhecer e predispostos a descortinar novos horizontes. E se faça isso, com algum cuidado e senso de responsabilidade, não é pedir demais. E eu acho que a gente precisa sempre lembrar, eu vou dar um exemplo aqui para o jovem entender do que se trata o suicídio indireto. Vocês no sul muito próximos de Bariloche, de áreas geladas, da Patagônia, etc. Tem lugares que nas férias o pessoal procura para ter contato com neves. e aí você espera o ano inteiro economizando dinheiro para fazer uma viagem para poder, por exemplo, esquiar. E você vai ter um fim de semana naquele lugar que é o paraíso do esqui. E aí você chega lá e tem um aviso dizendo montanha interditada, risco de avalanche. E aí o camarada vai dizendo não, espera aí, eu sou espírita, o acaso não existe, eu não vim aqui para perder meu tempo, não haverá de acontecer nada porque eu faço o bem, eu sou voluntário da instituição espírita ligada a Fergis, eu sou amigo do Gabriel, eu estou blindado, eu estou de boa, tudo vai dar certo. Aí você pega a rota número um de esqui daquela montanha, despreza os riscos, não respeita as advertências e eventualmente desencarna coberto de neve. É o suicídio indireto. O surfista aqui no Rio de Janeiro, a gente estava de ressaca até ontem, tem uma garotada que vai para o mar sem ter a técnica, o conhecimento, o expertise de pegar onda gigante, que é o que a gente está falando, onda de 5, 6, 7 metros, não é pouca coisa não. E aí, se você não tem o conhecimento, você despreza os riscos e você pode elevar um caldo que lhe custa a vida. Não vai poder, na sua consciência, registrar aquilo como um acidente. Porque o juízo final, Gabriel, está aqui, o juízo final é a partícula Deus dentro de nós. se a gente reconhece o erro, nós nos condenamos, nós determinamos uma vibração pesada e nós teremos que esperar o momento certo da reparação. Interessante, André. Vamos ouvir um pouquinho os nossos jovens que estão quietinhos. Maurício, você quer comentar alguma coisa para a gente? Como é que você pensa sobre isso que o André está trazendo para nós do suicídio indireto? A pergunta do Enson, lá do Paulo A. Eu concordo com o que muitas pessoas se utilizam daquele velho ditado, se Deus está a favor de mim, quem será contra? Você mesmo? Nós temos consciência do que a gente vai fazer. Nós, por exemplo, você e as consequências. Ah, mas, enfim, meu guia está aqui comigo. Não vai deixar que aconteça. Se tu estuda, muitas vezes tu não estuda também, não precisa ser espírita para ter consciência. por exemplo, sempre vai ter uma mãe, um pai em casa que vai te falar, não vai, meus filhos, se te cura, tudo mais. A consciência, eu acredito que a espiritualidade ela vai agir de todos os lados, seja no teu estudo, seja na tua família, tem amigos que mesmo te avisam, e aí vai da pessoa. E sobre a questão que foi falado do, que eu acho que foi tu que falou, Gabriel, do jovem, dessa propaganda, dessa intensa propaganda do viva agora, viva, senão você não vai aprender. Já ouvi em rodas de amigos, mas tu não vai fazer tal coisa e depois tu fica velho e não vai saber fazer, não sei o que, enfim, ah, mas daí, né? É uma questão de autoconhecimento, eu acredito aí. Perfeito. Perfeito, perfeito, é isso. Querem comentar, gurias, Lays, Ana Luíza? Não? Então, tá bom, vamos seguir mais um pouquinho. Antes da gente passar para a próxima pergunta, tem um ponto que o André tocou, André, no início da resposta dele, que é alguma coisa tão desafiadora, né? Nós temos uma quantidade cada vez maior de estudos acerca da inexistência de níveis seguros para consumo de álcool. Nós, hoje, temos apontamentos em grandes revistas do mundo, tivemos há pouco mais de um ano um editorial do The Lancet, uma das principais revistas científicas do mundo, estudos extensos de mais de uma década em mais de uma centena de países, nos dizendo que não existem, né? Esses níveis seguros e temos alguns relatórios no Brasil, como, por exemplo, o Lenard, Levantamento Nacional de Autos e Drogas da Unifesp e outros, que nos apontam relações diretas da ingestão de álcool com o volume de suicídios, da ingestão de álcool com as internações em UTIs, da ingestão de álcool com os crimes violentos, com os próprios homicídios, né? E o álcool ainda assim ele é propagandeado como algo normal ou até alguma normalidade enferma, né? Que a gente pode trazer para aí. Só queria que você talvez trouxesse mais alguma consideração, porque me parece que é um dos grandes desafios da nossa juventude. Se sentir pertencendo a um grupo social, se sentir sendo legal, sendo bacana, né? Ou se sentir muito estranho, quase um extraterrestre, por quando se nega a ingestão de álcool, né? Ele está fazendo uma cara assim. Mas como se conduzir diante disso, diante desse desafio de querer fazer parte de uma turma, mas ainda assim ter essa consciência de que o álcool não favorece o corpo e menos ainda a alma? Nós vivemos num país onde o álcool é muito popular e é culturalmente aceito, inclusive com pais, por vezes, iniciando os filhos na ingestão de bebida alcoólica. Isso é muito sério porque o álcool é caso de saúde pública. O alcoolismo é caso de saúde pública. No livro Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, a gente abre espaço para falar do álcool à luz de relatórios da Organização Mundial da Saúde que apresentam a intercorrência de alcoolismo com depressão como potencialmente arriscadas do ponto de vista de precipitar o suicídio. É uma combinação perversa, depressão e alcoolismo. E nós temos uma enorme dificuldade no Brasil de entender que deveríamos ter políticas restritivas ao consumo de álcool, principalmente entre menores de idade. principalmente no período de carnaval. Eu falo com muita tranquilidade do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Não me parece que seja difícil em outros lugares do Brasil. A gente vê com muita facilidade adolescentes em estado de coma alcoólico porque ingerem bebidas sem nenhuma noção do limite e podem eventualmente em havendo alguma outra intercorrência ter um comprometimento grave da própria saúde. Me entristece também que personalidades inclusive do mundo esportivo aceitem fazer propaganda de bebida alcoólica. Eu não entendo isso. Eu não quero ser moralista mas uma pessoa que se projeta no mundo do esporte deveria ter um zelo maior em relação ao uso da própria imagem para estimular jovens a terem a curiosidade de experimentar bebida. Eu não sou moralista no sentido de dizer que a gente deveria proibir em definitivo qualquer bebida alcoólica da sociedade. Não, não, não. O que eu estou querendo dizer é que nós temos repito uma cultura muito leniente e permissiva que sugere que o álcool seja um dos sagrados os prazeres da existência e omitem deliberadamente a informação da ruína moral física psicológica de uma pessoa que através do álcool percebe-se dependente química. Existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Droga, por princípio, significa uma substância que tem a capacidade de alterar o funcionamento do seu sistema nervoso. Se eu fumasse um cigarrinho aqui conversando com vocês bastaria um cigarro tragado para alterar o funcionamento do meu sistema nervoso. Portanto, o cigarro é uma droga. Assim como um copo de cerveja ou de vinho se tem o poder de alterar ainda que minimamente o funcionamento do meu sistema nervoso é uma droga. A questão é que toda droga por princípio ao alterar o funcionamento do sistema nervoso tem o poder de determinar dependência. Isso ocorre de forma variada de pessoa para pessoa mas o fato é que toda droga sem exceção implica no uso frequente no risco da dependência. E a Organização Mundial da Saúde determina uma relação de causa-efeito entre depois da depressão o principal fator de risco suicida seria o uso de substâncias que promovem essa alteração do sistema nervoso. Rivotril outros medicamentos usados sem prescrição médica ou responsabilidade para dar um barato poder dormir e ficar tranquilinho como o pessoal diz você quer ficar tranquilinho? Primeira recomendação prece segunda recomendação meditação a mais fácil respira fundo e faz uma mentalização positiva de uma paisagem de um lugar bacana que você goste de uma situação que lhe dê tranquilidade e paz. Por último mas não menos importante um suco de maracujá com ou sem açúcar agora se você recorrer à droga da farmácia da esquina para buscar tranquilidade não raro você vai estar praticando o que se convencionou a chamar de medicalização da dor é a expressão é a expressão consagrada na ciência médica o que é a medicalização da dor eu usarei tranquilizantes eu usarei anestésicos eu usarei álcool eu usarei cannabis eu usarei qualquer droga qualquer substância que determine na minha expectativa o apaziguamento eu vou aplacar uma dor e isto é uma armadilha terrível porque além de poder causar dependência abre a porta de um problema ainda maior do que a dor que levou você a buscar esse recurso é bastante provável que você esteja tentando não evoluir espiritualmente através da preciosa ferramenta que os obstáculos as adversidades os dissabores as frustrações tudo aquilo que nos traz dor e sofrimento sim trazem a perspectiva da superação da adversidade é por isso que a dor e o sofrimento a luz do espiritismo meus amigos já está conosco aqui na nossa live o nosso segundo André convidado nós temos seja muito bem-vindo você está sendo acolhido aqui por mim pelo André Trigueiro pelo Rio Grande Espírita inteiro pela Ana Luíza pelo Maurício Riquelme pela Laysa Binatos nossos jovens protagonistas do estado todo seja bem-vindo querido muito obrigado queridos é uma grande alegria estarmos juntos muito bem e nós estamos aqui no meio de um bate-papo sobre a temática da valorização da vida e as perguntas André além dos nossos jovens que estão aqui elas estão vindo através de vídeos que foram gravados por jovens de todo o nosso estado então eu vou pedir agora que o nosso suporte a nossa TI rode para nós o vídeo com a pergunta que veio do nosso polo B que é o polo bondade e esse vídeo ele foi dirigido para nós com muito carinho por uma jovem chamada Alice então por gentileza o vídeo da Alice Oi eu sou a Alice do polo B e a minha pergunta é como nós jovens podemos auxiliar algum amigo que se encontra com pensamentos suicidas muito importante né a pergunta da Alice porque há uma angústia um desafio de todos os nossos jovens especialmente dos jovens espíritas como auxiliar um amigo que esteja com a ideação suicida eu quero ouvir então consideração dos nossos dois convidados começando pelo André que chegou por último aqui o nosso André Siqueira querido fica à vontade para trazer as tuas considerações para esse coração jovem que está pedindo um conselho aí como ajudar um amigo que está pensando em suicídio a questão do suicídio está muito afeta com o problema da dor interior nós vamos identificar com relação a este impulso de atentar contra a própria vida um motivo de sofrimento íntimo ou a falta de perspectiva com relação ao próprio significado e o propósito da vida é importante que a gente leve em consideração que a dor do outro muitas vezes nos parece pequena muitas vezes nos parece insignificantes porque nós estamos em um ponto de vista diferente então a primeira forma de nós auxiliarmos o outro é estando junto com ele sem compartilhar a dor dele e esse é um ponto importante nós precisamos fazê-lo compreender que nós percebemos a dor que ele sente mas que nós não compactuamos com essa dor para que ao invés de um coração sofrendo não sejam dois corações sofrendo então o sentido da empatia ela é importante porque ela permitindo que nós estejamos juntos com o outro do lado dele nós respeitemos a dor que ele sente nós ofereçamos em primeiro lugar o nosso escutar para que ele tenha com quem compartilhar esta dor então aqui a perspectiva que o espiritismo oferece ao jovem ela é extremamente importante porque o espiritismo muda a nossa forma de ver a vida de entender o significado dela e nos torna alguém que escuta mas que escuta ativamente e nós vamos escutar nesta aproximação motivos de dor que algumas vezes podem nos parecer pequeninas mas precisamos lembrar que para aquele que está sentindo a dor é uma dor muito grande e por isso mesmo nós podemos auxiliá-lo a entender a própria dor quando isso for possível ou ofertar o nosso ombro amigo para dizer você não está só e sobretudo é importante que nós não nos tornemos heróis nesse assunto é importante compartilhar a necessidade de se procurar um profissional especializado a necessidade de procurar um médico a necessidade de compreendermos que o sofrimento ele não é um sofrimento meramente de natureza psicológica mas que ele também afeta estruturas físicas e que por isso mesmo merece um tratamento completo obrigado querido muito obrigado considerações importantes a gente conseguir alcançar um coração e conseguir de certa forma auxiliar-lo a subir sem que nós tenhamos que muitas vezes também nos entregarmos a esse sofrimento ou nos somarmos a ele André Trigueiro querido o que você tem para acrescentar e para trazer também essa pergunta ela foi gravada pela Alice mas ela nos chegou diversas vezes de quase todos os povos quase todos os lugares do Rio Grande do Sul eles trouxeram essa pergunta dos jovens como eu ajudo meu amigo que está pensando em suicídio bom cumprimentando o que o meu xará falou eu queria lembrar que a Organização Mundial da Saúde acha importante que mesmo nos casos em que nos pareça um certo exagero uma certa carga dramática que uma pessoa fale ou escreva numa rede social ou numa mensagem por escrito numa carta que pensa em suicídio não importa se a gente acha que ela está blefando quando o assunto é risco suicida cão que ladra pode morder então a gente precisa se prontificar a entrar em ação na suposição de que aquilo pode estar sendo uma ameaça real um risco real a palavra-chave que eu ouvi de todos os psiquiatras psicólogos e suicidólogos sobre como ajudar alguém que esteja em sofrimento a ponto de dizer que pensa em se matar é acolhimento não é julgamento não é criticar não é dar receitinha do que a pessoa deve ou não fazer para atenuar aquela dor desabafar criar o ambiente com esse amigo para dizer escuta mas por que que você está dizendo isso o que que está te incomodando fala comigo num primeiro momento já que falou que pensou em se matar completa o pensamento o que que te incomoda o que que está te apoquentando fala eu estou aqui para te escutar e a partir do relato encorajar essa pessoa de fato a procurar ajuda e avaliar eu já vivi situações assim um tanto delicadas e cada caso é um caso por vezes esse jovem percebendo a forma refratária com quem disse que estava pensando em se matar negou a sugestão de procurar ajuda especializada o amigo ou a amiga de quem relatou isso fala para os pais e procura orientar os pais na medida do possível com muita habilidade senão ele vira um x9 vira um informante indesejável perde o amigo isso tem que ser uma combinação amorosa olha por favor não não digam para ele que eu disse para vocês mas ele está numa situação muito difícil e eu acho que ele está precisando de ajuda especializada eu quero saber se vocês podem confiar em mim no que eu vou falar para vocês para vocês agirem de uma forma a ajudar o meu amigo a minha amiga a não correr o risco de consumar aquilo que disse está cogitando a possibilidade de fazer perfeito e a gente fica imaginando ainda que além de todos esses recursos de ordem prática que a gente pode lançar mão meus amigos a gente não vai esquecer daqueles que a doutrina espírita também nos traz orar constantemente por esse amigo querido tendo a oportunidade de além de aconselhar a busca do auxílio profissional para que a pessoa também se tiver essa disponibilidade que possa buscar o centro espírita passar por um atendimento fraterno nesses tempos de pandemia nós temos atendimento fraterno online pelo diálogo também a questão é não fecharmos nenhuma porta abrirmos todas essas portas para ofertarmos o máximo de ajuda não sei se a Liza ou a Ana vocês querem comentar alguma coisa gurias já viveram alguma coisa parecida com isso essas colocações que os André fizeram para a gente vocês acham que vão ajudar os nossos jovens a poder também conseguir cuidar dos seus amigos quem é que vai abrir o microfone primeiro aí a Ana e depois a Liza vamos ouvir um pouquinho as duas Ana quer falar primeiro Liza não pode falar pode falar não acho bem interessante essa questão do ouvir principalmente tá primeiro porque muitos amigos já pensaram nisso e é uma pergunta muito interessante que eu também teria feito porque a gente tem esse receio de se envolver na dor do outro né e tem pessoas que sentem um pouquinho mais que outras então eu por exemplo só uma pessoa que sente parece muito o que o outro tá sentindo aí eu tenho muito medo de ir junto e não saber auxiliar né então achei muito interessante essa questão do ouvir mas não tomar as dores do outro e auxiliar ele pra procurar ajuda bem bem isso bacana Liza eu acho eu acho que como falaram o sentimento de acolhimento né a gente tem que ter muito cuidado porque o que a pessoa tá passando é um momento muito frágil né na vida da pessoa então como falaram ter esse todo esse cuidado acho que é muito importante isso a gente conseguir se colocar no lugar do outro sem tomar a dor pra gente a gente conseguir entender o que tá acontecendo com aquela pessoa qual a melhor forma que a gente pode ajudar qual a melhor forma que a gente pode aconselhar essa pessoa mas também não tomar essa dor pra gente e acabar tendo todo esse processo na nossa vida achei isso muito interessante bacana né gente e antes ainda de passarmos a próxima pergunta né uma questão que eu tenho certeza que todo mundo pensou que nos dá muita força pra ajudar as pessoas é a gente buscar alguma forma de prática da caridade né isso nos dá um ambiente espiritual que estimula as pessoas a viver a nossa alegria de viver com esperança com otimismo com prudência com coragem isso é uma coisa que fala tão alto né o fato de vocês os três estarem aqui Ana Maurício Laysa as centenas de jovens que trabalharam pra essa live isso que vocês estão fazendo ajuda os amigos de vocês é uma ação linda e a gente tem uma pergunta que veio lá do nosso polo C os polos aqui no Rio Grande do Sul tem nomes viu André é o polo A de amor o B de bondade o C de caridade polo D de doação e polo E de esperança e essa pergunta que nós vamos ouvir agora ela vem lá do polo C de caridade e foi endereçada pela Gabriela vamos ouvir a pergunta e dessa vez o nosso André Trigueiro começa respondendo por favor vídeo da Gabriela do polo C Olá eu sou a Gabriela Garcia do polo C polo Caridade e a minha pergunta é o que nós podemos fazer quando o pensamento sobre tirar a própria vida nos vem à mente? Uau boa pergunta Gabriela bom em primeiro lugar há na literatura que investiga o fenômeno do suicídio a informação de que todos nós em algum momento da existência já pensamos na própria morte e invariavelmente em algum momento numa situação que envolva o suicídio Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo na série psicológica aborda que a nossa mente no nível evolutivo em que ainda estagiamos oscila ao longo de 24 horas momentos de lucidez e momentos de insanidade essa oscilação esse movimento pendular ele é característico do nosso nível evolutivo no mundo de provas e expiações que ainda estamos estagiando portanto isto não é um problema definitivamente não é um problema o problema é a ideação suicida a ideação suicida ela é o pensamento recorrente é como se a pessoa lenta e progressivamente começasse a plasmar a situação do desligamento desse mundo ninguém quer se matar as pessoas querem resolver um problema vamos colocar assim e elas supõem que o suicídio possa ser uma opção e aí nós temos inúmeras intercorrências porque o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial ele tem razões de origem biológica hereditária culturais religiosas e isso pode caprichosamente se combinar e determinar num dado momento o início de uma forma pensamento que pode ganhar musculatura na linha do tempo aquilo pode ser turbinado por nutrientes mentais até que aquilo se configure num plano num projeto lembrando que pela lei de sintonia durante esse processo nós estaremos provavelmente atraindo espíritos que não gostam da gente ou que se locupletam pela desgraça alheia e de alguma forma tentam igualmente estimular esse projeto razão pela qual quando a gente se percebe com esse pensamento recorrente Gabriela essa é a sua pergunta nós precisamos buscar o refúgio da prece da boa sintonia da boa vibração elevar a frequência na nossa banda larga sabe a gente se preocupa tanto na banda larga da internet a gente tem que contratar um plano espiritual de uma banda larga para uma sintonia mais rápida com a luz um wi-fi dos deuses a gente quer um wi-fi sagrado a gente quer essa conexão com essa inteligência suprema através dos seus mensageiros então estabelecer uma boa sintonia isso pode vir através de uma leitura edificante isso pode vir até através de uma leitura de uma mensagem ou de um livro de uma palestra na internet de uma música que te coloque para cima de uma paisagem bonita de um lugar da tua cidade que te coloque te dê um ensejo assim vibracional positivo uma floresta beira do rio um parque ou companhias que você sabe que te colocam igualmente para cima te dão um up liga para essa pessoa passa uma mensagem para ela troca ideia com ela e você vai ver talvez muito possivelmente a sua sintonia mudar o passe magnético ele tem uma função terapêutica importante nessa depuração nessa profilaxia da nossa psicosfera do nosso campo eletromagnético é uma ferramenta auxiliar importante e esse pensamento dependendo da frequência haverá também de justificar a procura por um especialista porque conversar com um psicólogo não é coisa isso é um tabu é um preconceito horroroso que ainda resiste no Brasil ah psicólogo é coisa para maluco isso é uma ignorância é eu já recorri três vezes auxílio psicológico em nenhuma delas eu tive depressão ou qualquer patologia de ordem mental a minha percepção da psicologia é ferramenta evolutiva é uma técnica que ajuda a gente a se conhecer melhor então temos muitos recursos no cardápio para não empoderar um pensamento suicida perfeito Andrezinho Siqueira o Trigueiro foi direto no ponto que eu considero o ponto-chave que é a questão do autoconhecimento eu quero fazer uma comparação que eu acho que é importante para a gente por que que é tão difícil para a gente que lida com um bebê por exemplo agir quando o bebê começa a chorar desesperadamente a gente sabe que ele está sofrendo mas a gente não consegue saber por que que ele está sofrendo ele não consegue dizer para a gente minha barriga está doendo minha cabeça está doendo meu braço está doendo então a gente tem que ter toda uma estratégia de descobrir por que que o bebê está sofrendo o que acontece com muitas das nossas dores é que nós não encontramos palavras para dizer ela então a gente está sofrendo a gente está angustiado e alguém chega para a gente e diz assim o que é que você está sentindo e eu não sei eu não sei dizer o que eu estou sentindo porque eu não descobri uma palavra para aquele sentimento eu não consegui relacionar aquela dor que eu tenho intimamente a um nome a uma expressão a uma descrição e isso para mim é um motivo de mais sofrimento porque eu agora estou sofrendo estou angustiado e eu não sei o motivo pelo qual isso me alcança então esse é um dos principais papéis que os profissionais de psicologia podem nos auxiliar por quê? porque eles podem nos ajudar a dar nome a esse conjunto de sofrimentos eles podem nos auxiliar a entender e entender não é o caminho único para a resolução mas é o ponto de partida eu sei que eu estou sofrendo então é importante que a gente respeite o nosso sofrimento no sentido de não fazer de conta que ele não existe não, eu não tenho motivo para estar sofrendo portanto eu não estou sofrendo vou deixar isso de lado não se eu estou sofrendo eu preciso considerar isso um sofrimento real mesmo que eu não saiba o motivo do meu sofrimento e isso é um indicador de que eu preciso me observar mais eu preciso aprender a dizer a identificar o que me causa essa angústia o que me afeta em que situação eu estou trabalhando com isso porque isso me leva a ter uma atitude com relação a esse sofrimento o primeiro ponto que eu queria destacar em relação a isso é que às vezes a gente quer ser herói também para a gente mesmo não eu eu sou capaz de superar a minha dificuldade eu sou capaz de fazer isso por mim mesmo e vamos nos lembrar o seguinte às vezes nós queremos agir com o sofrimento como se a gente estivesse encontrando alguém se afogando no lago a gente está num barco e a pessoa está assim a dois metros e a gente diz assim ó nade um pouquinho mais são dois metros para você chegar aqui e para a gente dar ali quatro braçadas não é não é muita coisa então a gente diz assim não eu vou conseguir dar essas quatro braçadas eu vou conseguir andar só esses dois metros dentro d'água eu vou nadar para alcançar isso daqui e nós não nos lembramos que aquela pessoa está se afogando há dez anos tem dez anos que ela está tentando nadar tem dez anos que ela está sem ar ela não tem mais força para aqueles dois metros e quando essa pessoa somos nós então nós precisamos pedir ajuda nós precisamos pedir ajuda com essa banda larga que o Trigueiro nos mostrou que é pedir ajuda pelo recurso da prece pedir ajuda pelo recurso do passe pedir ajuda pelo recurso da conversa pedir ajuda por todos os mecanismos que forem necessários não é demérito para ninguém quem está sofrendo todos nós vamos ter os nossos motivos de sofrimento e a gente precisa reconhecer isso e entender Deus nos criou para sermos felizes não para sermos infelizes então que nós não nos acostumemos a esta tristeza que nós não nos acostumemos a essa infelicidade que nós possamos buscar e quando não tenhamos mais forças quando a gente tiver desistido eu estou sofrendo muito eu não aguento mais pede ajuda pede alguém para te colocar no braço e ir contigo para te ajudar com isso às vezes a gente está com o corpo perfeito e a gente acha eu não tenho motivo de sofrimento a minha saúde é perfeita meus pais são maravilhosos minha família é tranquila eu tenho uma boa escola eu nunca passei necessidade mas você está sofrendo tá então você ainda não aprendeu a dar nome ao seu sofrimento procure ajuda procure identificar porque você está sofrendo André isso é tão oportuno que tu trazes meu amigo porque nós aqui a Ana o Maurício a Lays a eu a gente vive em um estado do Brasil que infelizmente ele tem estatísticas altíssimas de suicídio o Rio Grande do Sul é um estado com estatísticas muito altas e não é que nós tenhamos por exemplo os índices mais baixos de desenvolvimento humano do Brasil alguma coisa assim mas tentando estudar na nossa própria cultura no nosso próprio povo aqui né Guris de onde vem essa cultura mesmo do suicídio a gente vê que o gaúcho ele é um povo muito brigão ele é um povo muito aguerrido o nosso no estado ele tem uma história de guerras de revoluções é um estado que ainda tem uma cultura machista alguma cultura de preconceitos e os homens se suicidam muito mais do que as mulheres também por aqui não é só uma estatística geral no Rio Grande do Sul isso também acontece e até para dar um dado para vocês da minha profissão o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais processos judiciais por habitantes do Brasil no sentido no sentido de que a gente também tem esse hábito do enfrentamento então muitas vezes para nós aqui principalmente para um homem no Rio Grande do Sul pedir ajuda é vergonha pedir ajuda é fraqueza e quando nós somos espíritas essa também é uma questão né às vezes a gente tem essa tendência de se transformar em super herói eu lembro muito da expressão das pessoas quando há dois anos eu comentei que estava fazendo psicoterapia porque estava tratando síndrome do pânico e fui buscar uma psiquiatra para me ajudar a superar esse momento e eu já era presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul como se isso fosse alguma coisa que nos colocasse a salvo de termos dores e sofrimentos né então estou compartilhando isso com vocês porque é muito oportuno André essa tua fala e para os nossos jovens todos assim que não há vergonha em sermos vulneráveis a gente não fortalece a ideação suicida a gente não enaltece o sofrimento mas quem de nós não precisa uns dos outros né guris e gurias vocês já sentiram vontade de sentar no colo de alguém de botar a cabeça no ombro e pedir ajuda alguém de vocês quer dizer alguma coisa para a gente Maurício como tu comentou Gabriel aqui no estado tem essa essa cultura da força né seja forte não chora não fraqueja né e às vezes eu acho que isso é um pouco nocivo né principalmente na fase que nós estamos porque eu estou crescendo eu estou assumindo a minha encarnação eu agora sou eu e ouvir isso por parte da sociedade ah tu não pode chorar tu não pode olha aqui tua vida e aí tu descobre ah tu tá sendo espírita mas o que? que tu quer chorar então? é muito complicado isso e aí voltando para uma coisa que o Trigueiro falou né essa maneira de de sintonizar eu queria dar uma ressalva para a arte espírita porque foi por meio dela que se muitas vezes meu Deus eu estou aqui não tá um dia fácil né ah vários problemas aí pensa vou escutar uma música vou pegar um repertório de música espírita da juventude ou vou passar um textinho porque gosto muito de teatro espírita então a maneira como a arte a arte em geral já ajuda muito o ser humano mas a arte espírita eleva a alma assim ó sintoniza de uma maneira então sempre que eu que alguém precisa de ajuda eu falo ah procura uma música procura claro a maneira que eu consigo ajudar alguém ah escuta essa música aqui ó passa muito do que eu acredito que seja que vai te ajudar então é isso muito bom né querido pedir ajuda sempre né Gabriel Oi muito rapidamente pra gente claro dar nome aos bois você tá se reportando a um problema muito grave da masculinidade tóxica que é uma distorção cultural que afronta uma das leis morais do espiritismo que é a lei de igualdade porque a masculinidade tóxica afirma o suposto poder do macho e está por trás dos valores da sociedade patriarcal machista que oprime a mulher os gays LGBTI mais e todos os que não correspondem à expectativa da heterossexualidade obriga o homem a falar grosso a não usar rosa a usar azul a não chorar e não por acaso 80% do suicídio são cometidos por homens a gente precisa portanto entender que suicídio também é uma questão de gênero porque o homem está em crise ele não entendeu o que é ser homem no século XXI ele não se afirma como homem por falar grosso por usar azul por dar abraço hétero olha que loucura essa expressão abraço hétero isso faz algum sentido pra alguém aqui pelo amor de Deus então nós somos humanos e enquanto reencarnacionistas sabemos que o espírito é assexuado e temos várias encarnações experimentando diferentes colorações do exercício da nossa sexualidade e isso soma não divide isso eleva não reduz é o aprendizado agora a gente precisa reagir a isso me permita eu quis fazer essa pontuação porque eu acho que a gente precisa ter conhecimento das estatísticas elevadas de suicídio em relação a mulheres oprimidas pelos homens e a todos aqueles que não são heterossexuais e que sofrem na pele pagam preço caro por quem ainda fala nesse país de cura gay cura gay isso é pré-iluminista isso é muito pré-Kardec isso afronta afronta uma das leis morais do espiritismo que é a lei da igualdade você não mede caráter valores você não mede o que uma pessoa é pela orientação sexual dela isso é um equívoco perfeito né André e voltando até a própria fala do Maurício né que nos lembrava da questão do planejamento reencarnatório e essa questão da expressão da energia sexual na reencarnação é um dos itens mais relevantes né uma energia poderosíssima e que precisa também de outro ponto que o Maurício nos trouxe da questão de autoconhecimento a fim de que a gente consiga se valorizar se compreender e conseguir transitar bem nessas questões todas acho que tem muitas coisas boas aqui pra refletirmos mas tem mais pergunta ainda que vem dos nossos povos gente tem pergunta que veio lá do nosso polo D de doação feita pela nossa jovem pela Brenda então vou pedir pra passar aqui a pergunta da Brenda quem é o último André que começou respondendo aí pra não ser injusto meu chará meu chará começa agora agora é o André Siqueira que começa então Andrezinho Siqueira foca na pergunta que ela vem aí Oi meu nome é Brenda e eu sou do polo D a minha pergunta é como um jovem espírita pode auxiliar outro jovem que também é espírita a sair de ideias suicidas ou destrutivas por exemplo a automutilação A gente trouxe a pergunta embora a parte dela tenha sido respondida mas pelo grande volume de automutilação que a gente encontra aqui inclusive nas nossas ações federativas nas escolas do Rio Grande do Sul dar um dado aqui pra vocês e pros nossos jovens né a Federação Espírita do Rio Grande do Sul ela lidera ações nas CIPAVES que são as comissões internas de prevenção a acidente e a violência escolar na rede pública do nosso estado nós temos um projeto permanente chamado Educação dos Sentimentos em que nós atuamos na prevenção e superação de bullying na prevenção e pós-venção de suicídio em ambiente escolar e todos os dias a gente está tomando contato com jovens com situação de automutilação Andrezinho então é esse pedido de ajuda que está chegando pra você através da pergunta da Brenda eu estava me lembrando de uma pesquisa que eu li há cerca de uns dois anos que me chocou muito porque ela mostrava que mais de 40% da sociedade norte-americana não sabe distinguir quando está com sede e quando está com fome olha olha que coisa curiosa as pessoas sentem alguma coisa e aí como elas não sabem se estão com sede ou se elas estão com fome elas comem e bebem e isso se torna uma coisa compulsiva por que que eu estou chamando atenção pra isso? nós vivemos dias em que a educação do sentimento e aí o que que eu estou chamando disso? pra gente ter muita clareza com essas coisas nós temos emoções emoções são percepções do mundo que afetam o nosso corpo e criam estados mentais então por exemplo quando alguém me belisca eu tenho um estímulo na minha pele vem um impulso para o meu cérebro e eu e eu percebo que eu fui beliscado aquilo é uma emoção que eu tenho o sentimento é o significado que eu atrelo àquela emoção o elemento que eu vinculo àquele contexto então o que que acontece com a gente? nós não temos um vocabulário amplo dos nossos sentimentos nós não sabemos o que nós estamos sentindo a dificuldade de distinguir se é sede ou se é fome ela é ainda mais grave quando a gente entra no plano do sentimento porque eu estou sentindo alguma coisa e eu não sei o que é e como eu não sei o que é eu não sei lidar exatamente com isso então o que que eu vou fazer? eu vou explorar coisas na grande maioria das vezes o processo de automutilação é uma tentativa de concretizar para uma dor que desvia a atenção da dor que eu estou sentindo dentro de mim e que eu não sei dizer o que é eu não sei como tratar ela então quando eu corto a minha pele eu direciono eu sei que aquilo dali está doendo eu sei que aquilo dali está me machucando porque eu consigo identificar alguma coisa que está ali então eu quero insistir nesse ponto a necessidade do autoconhecimento mas não apenas do autoconhecimento daquilo que nos faz sofrer é importante que a gente descubra o que nos faz felizes então quando o Maurício querido nos diz assim olha eu quando estou naqueles momentos que não são muito bacanas eu tenho que ler eu quero ver uma peça de teatro eu quero ler um texto de espírito eu quero ouvir uma música gente nós precisamos descobrir isso com a gente nós precisamos descobrir quais são aqueles instrumentos que nos causam felicidade então é assim tem dia que eu acordo decepcionado com o mundo eu vejo tantas coisas ruins acontecendo aí eu olho pra mim e digo assim por que que eu estou sentindo essa angústia do mundo eu estou sentindo angústia do mundo pela superficialidade dos valores do mundo aí eu digo eu digo pra mim hoje é dia de ler Sirhano de Begerra que é um texto de Edmund Roustan que fala sobre o enfrentamento dessas coisas ruins do mundo tem dia que eu acordo com o espírito melancólico com aquela dor que a gente não sabe dizer o que é aí eu digo pra mim hoje é dia de ouvir Beethoven porque eu sei o efeito que ouvir Beethoven causa sobre mim tem dia que eu estou com medo do mundo tem dia que eu estou desacreditado de mim mesmo tem dia que eu estou triste nos dias que eu estou triste meus amigos eu sei eu descobri na minha vida o que que eu posso fazer pra me tornar mais alegre nos dias que eu acordo triste eu calço meias coloridas aí alguém diz assim mas o que que tem a ver meia colorida com você ficar alegre não tem nada a ver não funciona pra ninguém mas quando eu calço uma meia colorida eu me sinto sabe o Batman quando bota a capa e o cinto de utilidade e vai pra briga então cada um de nós precisa descobrir o que que lhe alimenta o que que lhe dá força o que que lhe fortalece porque quando a gente não descobre isso aí a gente fica se cortando a gente fica se batendo que é uma tentativa de dirigir a dor para o outro lado e por fim é preciso ter cuidado para não transformar nem a meia colorida nem a música nem a leitura em fuga porque nós não vamos vencer se nós não enfrentamos o problema fortalecidos por isso que é importante se você está sentindo compulsão de se automutilar enfrente a sua dor de novo a prece o diálogo fraterno a busca de um psiquiatra a busca de um psicólogo a conversa com um amigo a música bacana o instrumento de leitura adequado todos esses são instrumentos de fortalecimento da nossa capacidade de viver melhor de sermos mais felizes e André agora passando do Siqueira para o Trigueiro eu quero colocar mais um elemento nessa pergunta nós sabemos que uma certa insatisfação em relação a nós mesmos não deixa de ser um impulso a nos tornarmos melhores a própria benfeitora Joana de Ângeles trata disso mas qual o limite dessa insatisfação em relação a si mesmo que muitas vezes é isso que nos leva a gostarmos tão pouco de nós que nos agredimos ou também a gente conseguir enxergar aquilo que quer modificar em si a ponto de que isso nos impulsione a ser melhor como encontrar um equilíbrio no meio disso e não cair na automutilação também não caindo no comodismo Bom, primeiro eu queria achar declarar aqui que o que o meu chará falou em relação a meia colorida eu achei interessante porque eu tenho as minhas também eu também e o próximo debate da Ferg isso com a juventude vai ser o efeito terapêutico das meias coloridas no estágio os depressivos mas enfim o que eu acho André, André 30 segundos aqui a gente está todos nós aqui entre amigos um dos grandes professores que eu tive numa prova de direito penal na faculdade que estava difícil mas acho que ele deve ter visto a minha expressão de desespero ele chegou até mim e disse assim olha para o lado e eu olhei e tinha uma colega de meias coloridas listradas assim de múltiplas cores e ele diz isto é Deus falando contigo é mais difícil que seja a vida sempre tem espaço para ter esperança muito obrigado é isso aí muito bem bom vamos lá há uns quatro anos atrás no interior de São Paulo numa jornada de palestras eu conheci um psiquiatra espírita que estava fazendo um trabalho muito interessante me parece que ele não concluiu ainda esse trabalho porque ele estava querendo ter uma amostragem grande ele fez palestras sobre automutilação em escolas públicas do interior de São Paulo ao final das palestras com autorização da direção da escola ele permanecia algumas horas disponível para os alunos que quisessem em reservado conversar com ele e ele me disse André eu estou fazendo esse trabalho me deu um número de escolas várias que ele já tinha ido e disse assim até aqui eu posso dizer para você que a minha conclusão tem sido porque isso tem uma dinâmica a de que sem dúvida alguma a maior parte das pessoas que realiza automutilação no antebraço no braço nas coxas na barriga são as meninas e na conversa com o grupo que me procura fica muito claro para mim que esta é uma resposta mórbida doentia que elas dão a dor de não serem objeto da atenção e do cuidado dos pais então temos uma questão aqui interessante na suposição de que essa pesquisa esteja confirmando hoje o que esse psiquiatra me disse há alguns anos atrás de que como o André Siqueira falou não é o corte em si ele precisa ser objeto de uma investigação que relacione essa dor física a uma dor moral psicológica emocional não devidamente rastreada e cuidada razão pela qual eu queria aproveitar e pedir para Ana Luísa para a Laísa e para o Maurício e para você também meu amigo que a gente de alguma forma atente para a urgência das escolas públicas e privadas do século XXI num mundo que reconhece o suicídio como caso de saúde pública isso é muito importante Gabriel que a gente estimule nas escolas públicas e privadas você não precisa esperar ocorrer uma tentativa ou um caso de suicídio para tomar as devidas providências ou seja cada escola deveria ter de forma muito planejada uma assistência franqueada a todos os alunos e por que não funcionários e professores mas o público alvo são os alunos por parte de um profissional que pode ser da folha de pagamentos da escola ou pode ser um profissional convidado o ideal é que seja da comunidade escolar e que reservadamente se prontifique a conversar com quem esteja em conflito com si mesmo quem esteja em sofrimento e não se sinta à vontade de falar sobre isso com os coleguinhas da escola com os amigos dentro de casa em família ou com qualquer outra pessoa eu preciso falar sobre o que eu estou sentindo quem vai me ouvir e quem pode me ajudar a escola tem que oferecer no ambiente escolar e tem que promover essa divulgação assim muito elegante dizendo assim tá de mal com a vida vai lá na direção e procure ajuda ou ligue o Ramal 127 ou entre em contato pelo WhatsApp 999 e tatatá tatatá essas rotas de socorro imediato já existem a Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ aqui no Rio de Janeiro aqui na cidade, lá do Maracanã criou exatamente essa campanha interna dado o número elevado de tentativas de suicídio dentro do campus para promover essa, eu vou chamar uma ouvidoria do bem quer falar com a gente? vem estamos preparados para te ouvir procura a gente, você não vai se arrepender pode chegar a gente está pronto para te ouvir qualquer slogan que você crie espalha cartaz, faz campanha virtual e cria esse ambiente de interlocução para terminar, lembrando no livro Viver é a Melhor Opção a gente relacionou um case que a Organização Mundial da Saúde apresentou como interessante o Japão apenas há relativamente pouco tempo decidiu ter política pública de prevenção do suicídio os indicadores sempre foram elevados mas o governo japonês fingia que não existia quando resolveu encarar botou a ciência na frente a ciência médica e fez o mapeamento dos lugares do Japão aonde as estatísticas eram maiores e o trabalho de prevenção alcançou inclusive as escolas e técnicos da área da saúde procuraram as escolas para conversar inclusive com a garotada miúda então entrava na sala de aula dava aquele bom dia bom dia e aí a tia o tio professor autorizava a conversa rápida e a conversa era mais ou menos assim muito bom dia prazer conhecer todos vocês estão todos bem? estamos está todo mundo feliz? estamos ok vocês sabem o que é tristeza? eu sei o que é tristeza? tristeza é quando a gente não está feliz ok isso faz parte da vida todo mundo tem tristeza isso não é um problema agora quando você tem uma tristeza que não deixa você em paz dia sim outro também e na outra semana continua se sentindo tristinho ouve o que eu vou dizer vocês vão procurar o tio ou a tia e vão falar só pro tio ou pra tia que vocês estão com essa tristeza no coração está combinado? isso é prevenção do suicídio sem falar a palavra suicídio sem falar a palavra depressão e criando rotas de socorro dentro da instituição de ensino pra qualquer aluno e aluna em se sentindo com o peito oprimido coração estilhaçado vai procurar ajuda obrigado André e antes de nós passarmos a nossa próxima pergunta e aí vamos entrar nos momentos finais da nossa live a partir dela eu queria pedir pra Laysa que dissesse uma frase uma coisa de coração assim Laysa porque a gente está falando aqui e tem muitos jovens nos assistindo e é tão importante quando vocês falam uns com os outros tem coisas que eu estou dizendo coisas que os Andréas estão dizendo eu queria Laysa colher uma frase do teu coração pra alguém que esteja se sentindo triste nesse momento pra algum jovem que está nos assistindo agora que precisa de um pouco de esperança o que que tu pode dizer pros nossos jovens Laysa? eu acho que o principal é que a gente se sente muito sozinho nesses momentos e com certeza todos que estão passando por dificuldades a gente imagina que é só nós e as vezes um colega ao lado um amigo um familiar também passa por isso e as vezes a gente sente que está incomodando alguém ao chamar ou pedir ajuda ou que a pessoa não vai nos entender mas a gente deve deixar isso de lado pensar fazer uma prece e poder pedir ajuda poder conversar poder prestar atenção no que que a gente está sentindo no que que está acontecendo com a gente prestar atenção nisso e se perguntar nossa será que eu vou falar com alguém sobre o que que eu estou sentindo que com certeza alguém que do seu convívio vai poder te entender vai poder te ouvir te aconselhar acho que é a gente não está sozinho a gente tem que sempre lembrar disso a gente não está sozinho obrigado Laysa te agradeço em nome de muita gente que está assistindo agora que ficou com essa certeza nós não estamos sozinhos vamos ouvir então a nossa última pergunta da tarde que é uma pergunta que vem do Polo E de Esperança e foi feita pela nossa jovem de nome Florença Olá eu sou a Florença Campos Pérez do Polo E e a minha pergunta é o jovem espírita pode se instruir em quais obras para a valorização da vida? Olha aí gente um pedido de indicação de bibliografia o que ler onde buscar conteúdos para valorizar a vida vamos começar com o André Trigueiro e depois o Siqueira no bate-papo agora mais rápido para a gente encaminhar os momentos finais André Trigueiro querido pode indicar os próprios livros não farei isso a gente indica Memórias e Suicida de Dona Ivone é uma obra referencial mas é uma obra que talvez não esteja à altura ou não seja boa de ler no momento dependendo do momento que jovens ou adultos estiverem passando existem outras obras espíritas que são muito eu diria jornalísticas assim elas são fiéis as experiências que ocorrem no plano espiritual a partir do auto-extermínio e elas igualmente são muito duras muito aterradoras razão pela qual me parece a gente deveria sugerir e eu acho que a Ferg tem em seu catálogo um livro com esse perfil tem um livro da Federação Espírita do Espírito Santo que é muito bom também que são os relatos dos jovens desencarnados pelo suicídio obras que sejam essas compilações que reúnem o testemunho chancelado pelas federações existem alguns livros se eu soubesse antes que viria essa pergunta eu teria eu tenho por aqui pelo menos três livros muito bons que fazem essa compilação de mensagens então são jovens que falam como a Laísa Ana Luiz e o Maurício falam é papo reto com gíria com expressões idiomáticas assim que estão que emprestam muita afinidade com a geração de vocês e expressam diferentes situações em que essa garotada consegue expressar com muita autenticidade com muita sinceridade com muita verdade sem dramalhão e usando eu diria o recurso da linguagem que os guias e mentores autorizam porque de fato como eu disse certas obras espíritas são muito fiéis à verdade do que ocorre no plano espiritual com quem comete o auto-extermínio e isso empresta uma eu diria uma uma carga dramática que algumas pessoas podem se sentir um tanto ressentidas como eu não conheço quem está acatando a sugestão de leitura da gente por prudência por cautela eu vou sugerir a leitura de jovens que desencarnaram aliás fazendo aqui uma homenagem a quem me precipitou há 21 anos atrás nesse caminho da investigação do fenômeno do suicídio para tentar de alguma forma naquilo que me compete dissuadir pessoas em qualquer idade em qualquer circunstância a cometer a imprudência de precipitar o retorno à pátria espiritual dessa maneira que é o espírito que é o espírito Marcelo Ribeiro que pela psicografia de Divaldo Franco escreveu Oração do Jovem escreveu alguns textos muito bonitinhos e uma mensagem é uma frase que é muito inspiradora para mim que diz o seguinte não somos outros espíritos somos os algozes do passado travestidos de vítimas do presente então todos nós temos os recursos necessários para enfrentar os problemas que no dia a dia a gente tem uma capacidade incrível de supervalorizar o camarada dá uma topada na quina da mesa fica reclamando uma semana do azar de estar com o joelho doendo agora quando aceita ir para a rua fazer aquele trabalho de assistência à população de rua debaixo da friaca do inverno com quem está na rua com a família porque não teve dinheiro para pagar aluguel está num momento difícil financeiro e está dormindo na sarjeta sujeito ao frio à chuva a gente aprende que aquilo que a gente superestima como sendo uma dor insuportável não merece ser chamado assim que a gente Obrigado.